Mano, tudo aí que a oportunidade de chegar e expressar o manifesto do Red Metro, entendeu? Você vê aí a galera ficando de direita, não sei qual que é, se é embalo, mas então nós chegamos e vamos chegar e vamos voltar pra fuder mesmo e mostrar a informação, entendeu? O próximo som fala da pegada ali, ó, que tava ficando o osso em 2016, né? A burguesia saindo na rua, aplicando o golpe aí e analisando, é uma doença aí que eles estavam, mano. Se tem cara de vermelho, os caras que queriam socar, mal sabe, né? Os blocos e a caminhada, né? Então, fiz esse som homenageando esse paneleiro aí que sofre de comunismo, fobia! Eu como o meu piora, porra! Matou o meu piora, filhos! Eu como o meu piora, a burguesia e ovo, camisa amarela, panela na mão, já tá despedida em intervenção militar, bebendo o estudo da filosofia, que faz você parar pra feitar ideologia, antiracucalista, Mostrada nas obras de Carl Harker. Fogo de fofobia! Fogo de fofobia! Fogo de fofobia! Fogo de fofobia! Forçadas nas obras de calmagem! VAMO LIMO POPINHA! 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 Agradecido ai! Valeu! Quem viu a proposta, quem absorveu, Tirem as suas decisões aqui O bagulho é o seguinte Nada contra o anarquismo Entendeu? Essa é a nossa forma de atacar O fascista, essa pregozada Essa burguesia, entendeu? Essa é a pegada, certo? Agradecido aí Por vocês aí olharem o bagulho Valeu, é nóis!